Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Vila E o objetivo é dar uma visão geral Do que há de mais moderno Na historiografia brasileira Sobre o tema História do Brasil Tenho certeza que vocês vão gostar Olá, estamos começando No nosso boletinho O boletinho marca Antônio Vila hoje Um pouquinho mais cedo que o habitual Mas é a correria do dia a dia Eu quis pegar uma temática central Qual é a temática central? Há uma matéria, uma nota, vamos chamar assim No Guilherme Amado, colunista do Metrópolis Foi entrevistado também no nosso canal, assistam A nota é muito interessante É o título Bolsonaro volta a mostrar desespero sobre prisão Dois pontos Atirar para matar, fecha aspas Aí vem Bolsonaro voltou a repetir o que disse alguns interlocutores Entre eles o ministro do STF Em 2022 Sobre a perspectiva de ser preso Aí eu faço questão de ler a nota Que está na coluna do Guilherme Amado Mas é assinado pela Bruna Lima Vamos lá, faço questão Porque é pequenininho e dá para uma boa reflexão E a nota é interessante Jair Bolsonaro voltou a repetir o que disse alguns interlocutores Entre eles o ministro do STF em 2022 Sobre a perspectiva de ser preso Hoje bem mais próxima Continua a nota Da primeira vez Bolsonaro falou ao ministro do Supremo Sobre atirar em quem tentasse prendê-lo E durante uma conversa no Palácio da Alvorada No primeiro fim de semana de agosto Em 2022, entenda-se Disse um agitado Bolsonaro na ocasião Eu atiro para matar Mas ninguém me leva preso Prefiro morrer Afirmou Bolsonaro na época Continua a nota Agora Bolsonaro voltou a falar em Atirar para matar Entre aspas Numa conversa recente com um deputado de seu partido E garantiu que não aceitará ser preso A propósito, o ex-presidente costuma flertar como a bravada Já disse que não acataria mais ordens do STF Que não haveria eleição em 2022 sem voto impresso E que não aceitaria o resultado do pleito daquele ano Se não saísse vencedor Bem, o que é corretíssimo A nota é muito boa, muito clara Perfeita, 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 perfeita Ou seja, ele voltou a blefar Ou não Aí vem a pergunta Esse tipo de liderança Que o Daempoli chama de engenheiro do caos Gosta muito, isso é interessante Faz parte desse tipo de liderança Que é a agressividade Que para eles a agressividade é sinônimo de força Os que são extremamente agressivos Bolsonaro faz parte desse figurino Sem tirar nem pôr Quando ele está falando isso Ele está primeiro blefando Na minha leitura está blefando Ele não vai fazer a tal resistência à prisão E por que não vai fazer? Vamos lembrar o episódio Inclusive que teve pouca repercussão Dada a gravidade do Roberto Jefferson Quando atirou e feriu Inclusive uma polícia Da Polícia Federal Uma coisa assim inacreditável Ele jogando granadas Ele tinha um arsenal O assunto teve lá Falou, todo mundo Houve um pequeno protesto Mas foi muito grave aquilo que ocorreu E não teve a resposta devida Pelas autoridades Pelo poder constituído e pela sociedade Agora Bolsonaro ao falar isso Primeiro ele não vai fazer Porque ele é covarde Todo mundo sabe quem ele é Então quanto a isso Todo mundo sabe O mau soldado Como chamava Ernesto Geis Ou o Jair Bolsonaro Nós já vimos Demos tantos exemplos Ao longo desses anos aqui no canal Então ele não vai fazer nada disso É papo furado Mas ao falar isso Como engenheiro do caos Que precisa da agressividade Para dar esse sinônimo de força Ele joga água no moinho Dos extremistas que o seguem Que não são liberais Insisto Não são conservadores Mas são alguns com tendências Nazifascistas Do século XXI Que não é o nazismo Do Hitler do século XX Ou o fascismo de Mussolini Do século XX Mas é retrabalhado E aí o papel das redes sociais Acaba jogando Tendo uma enorme importância Para entender Esse tipo de engenheiro do caos Esse tipo de extremismo Ao falar isso Ele está deixando muito claro A sua postura De que está estimulando Os seus seguidores Então não é ele Porque ele sempre faz o seguinte Ele lava as mãos Perceba no 8 de janeiro Estava nos Estados Unidos Os outros é que estão pagando Até agora Ele também No caso de uma prisão Conversa fiada Ele vai se entregar Ele vai Claro Se atende Vem a ordem de prisão Ou no final de um processo Ou Uma prisão preventiva No caso Por outras razões Porque ele está Atrapalhando o andamento De um processo Por exemplo Porque certamente O inquérito São três O da ação golpista Vai ser recebido Pelo Supremo Vai virar uma ação penal Nesse primeiro semestre E deve ser julgado No segundo semestre Próximo às eleições municipais Algo que eu venho Sempre dizendo aqui Para vocês Que isso é a tendência O que provavelmente Deve ocorrer E é o que vai A tendência é essa Pelo que eu converso Com as pessoas Falam Apontam Por esse Por esse caminho E é o que deve ocorrer Ele vai Evidentemente Ou como prisão preventiva Portanto Para interromper o inquérito Ou uma ação penal Ou no caso De uma condenação Aí já é Uma prisão Em regime fechado E tudo indica Que a pena será Superior a oito anos Essa é a tendência Que se apresenta No momento Ele está estimulando Os seus seguidores A fazerem isso Ou seja Estimulando Portanto O confronto O ataque A prédios públicos A prédios privados Um caos Como o que sofreu Brasília Naquele trágico Domingo de oito De janeiro de 2023 Eu já estou antecipando Porque eu conheço Quem é a figura De Jair Bolsonaro E a possibilidade Que isso ocorra Nós já estamos indicando Antes Isso aqui no canal Lembre-se que no episódio Domingos Brasão Para lembrar Um dos autores intelectuais Do assassinato De Marielle E Anderson Eu já tinha cantado Essa bola No dia três De setembro De 2019 Está lá Na época Eu estava na Rádio Bandeirantes Não na Bande News Na Rádio Bandeirantes E tem o vídeo Que circulou muito No dia No fim de semana Dois fins de semanas Atrás Quando houve a prisão Dos autores intelectuais Depois da delação Primeira Dos autores intelectuais Do assassinato De Marielle Franco Não é ter uma bola De cristal Mas você vê uma tendência No caso de Domingos Brasão Por tudo que as milícias Representam Infelizmente No Rio de Janeiro No caso do Bolsonaro E dessa sua fala De que vai resistir A prisão Ele não o fará Porque isso pode agravar Ainda mais a sua pena Ele vai transferir Vai terceirizar Esse desrespeito E ataque Às instituições Ao poder constituído Para terceiros E esse sim É que vão pagar E o perigo É o que pode acontecer Mortes Pode acontecer Porque ele está falando De resistência armada Pode ocorrer Choques nas ruas Invasão de prédios públicos Destruição desses prédios Em suma Um cenário de 8 de janeiro Que foi em Brasília Espalhado pelo Brasil Ou seja É isso que ele pretende É através do medo Do temor Achar que pode influenciar A decisão Dos juízes Dos ministros Juízes Do Supremo Tribunal Federal Com isso Dá a entender Que olha Se vocês me condenar O país vai pegar fogo Eu me entrego Mas eu não posso segurar Meus seguidores Essa é a linha Do Bolsonaro Pode registrar É isso que ele aposta Claro que nesse caso Presumo eu Quando o processo Estiver em desenvolvimento Que não é o caso ainda Registro Certamente O que deve ocorrer As autoridades constituídas Vão se precaver Porque Esse tipo de incidente Que ele já está estimulando Desde agora Pode ser que ocorra Se não tiver O trabalho De precaução E de inteligência Dos setores policiais Especialmente Da Polícia Federal E por quê? Ele espalhou Milhões de armas Pelo Brasil Hoje todo mundo Tem armas E munição Que não tem O mínimo controle Por parte do governo Ele permitiu Ele destruiu Todo sistema Existente Isso faz com que Qualquer louco Bolsonarista Qualquer extremista Resolva Sair atirando Achando que o seu adversário Pode ser o seu vizinho Seu colega de trabalho De estudo Alguém que está circulando Pela rua Em suma É uma ameaça Gravíssima E que ele faz Sempre Não publicamente Mas na conversa Pessoal Porque ele sabe Se realizar isso Falar publicamente Ele terá certamente Uma resposta Da justiça Mas ele Dentro da sua Atuação Como covardão Se mantém Em silêncio Isso ele fala Em contatos Pessoais E agora está passando Vale lembrar Um largo período Em Santa Catarina Pode ser que ele queira Santa Catarina Está vizinho ali Ele queira se exilar No Paraguai Ou em Florianópolis Tem até um consulado Ali da Argentina Ele pode Será que ele vai Para o consulado Da Argentina Ou é mais fácil Até ele sair Pela fronteira O que vai acontecer É porque estranha A longa permanência Do Bolsonaro Em Santa Catarina Como é estranha também E até hoje Não explicado Os dois dias Que ele permaneceu Na embaixada da Hungria Que foi um momento Patético Representado pelo Bolsonaro Recentemente Dias atrás E que já Para alguns Já caíram no esquecimento Porque dentro da política Do engenheiro do caos Voltamos A definição Do da empol Isso faz parte Do cotidiano Ou seja Você tem de polarizar Para criar Fidelização Isso aí É indispensável E a vulgaridade O preconceito O racismo Quebrar as normas Instituídas E isso cria Dentro da ideia Do caos A fidelização E dá uma ideia De força Quando você Aparentemente Está ante Contra o sistema Isso alguém Que ficou 28 anos Como deputado federal Dois anos Como vereador E depois Quatro anos Na presidência Da república Portanto 34 anos Ou no executivo Ou no legislativo Mas faz parte Dessa estratégia Portanto Essa nota Na coluna Aqui do Guilherme Amado Ela é importantíssima Porque ela sinaliza Uma tendência Em que ele já Começa a avisar Para os seus extremistas Seguidores O que eles devem fazer Porque ele não o fará Porque ele sabe Caso o faça Agravará ainda mais A sua pena Vale lembrar Que além do inquérito Dos atos golpistas Nós temos Mais dois inquéritos E por si Somando as penas O regime fechado Vai ser inevitável Não há meios De ele fugir Do regime fechado A não ser Indo para a Argentina Como ele Certamente Já está pensando E já está articulando Com os extremistas Na Argentina Ou ir Para a simpática Hungria Agora a gente pode dizer assim Se você encontra Um extremista Bolsonaro E se você começa A falar Aquelas bobagens O Bolsonaro Você pode dizer Vai para a Hungria Vai para a Hungria Não aguento mais É uma boa É uma boa saída Porque nada pior Do que uma conversa Com o extremista Bolsonaro Porque ele vive Em mundo paralelo Então a racionalidade Não consegue responder A irracionalidade Do discurso extremista Então essa é mais ou menos É a tendência Que se coloca Nesse momento Portanto eu fiz questão Hoje De pegar essa nota Que me parece Muito importante Da coluna Do Guilherme Armado E apontar Falar Olha Ele está dizendo isso Mas o recado é outro Ele está dizendo Que vai resistir Até a morte Não vai se entregar Em hipótese alguma Que ele prefere morrer Conversa fiada Ele é um covardão Como a caterva Que o cerca Conversa fiada O que ele está falando Em outras palavras É assim Eu me entrego E vou estimular Meus milhares e milhares De seguidores Que estão armados A resistir A esse ato arbitrário E a resistência Com todas as aspas Do mundo Pode gerar Um gravíssimo Problema no país E mais instabilidade Além do que ele criou Durante quatro anos No pior quadriênio Presidencial Da história Da república brasileira Hoje Fiz portanto Mais uma intervenção Mais rápida Mais direta Do que costumeiramente Nós fazemos Mas E um pouco mais cedo Mas eu acho Que esse assunto Vale reflexão E como que O bolsonarismo Sobrevive Através da tensão Porque quando você Tem normalidade Política Não há espaço Para o extremismo O extremismo É filho É filho Da anormalidade Política Da tensão Política E de dificuldades Econômicas E no momento Que você tem Um crescimento Econômico sustentável Uma diminuição Do desemprego Queda da inflação Especialmente De inflação De alimentos Num cenário Positivo No campo econômico Não há espaço Para o extremismo E quando ele percebe Que esse cenário Pode estar se construindo No último ano E nesse ano Que tudo indica Que o crescimento Da economia Falava em 1% Deve ser de 2% Outra vez A previsão Estava errada Como estava errada No ano passado Diziam que ia ser 0,7% E foi 2,9% do PIB É um erro assim Quanto agroélico Então se a situação Econômica Tiver uma leve melhora Como parece que está tendo Continuando em 2023 Os programas sociais Pegaram no breu Que alguns deles Não pegaram O governo conseguia Através do Ministério Da Sol De enfrentar E não está fazendo Na forma adequada O enfrentamento Da dengue Por exemplo E as pessoas Sentiram mais seguras Você não tem o espaço Para o extremismo Aí ele precisa Criar a tensão Inventar a tensão E qual é uma forma De puxar o fio Para inventar essa tensão É a prisão De Jair Bolsonaro E essa forma De resistência Ilegal Absolutamente Ilegal Que ele não fará Mas fará Sim Com que os seus seguidores O façam Em seu nome É essa a estratégia Do Bolsonaro Nós já estamos Cantando a bola aqui Veja que ao longo Do quadriênio Presidencial dele Nós várias vezes Cantamos o que ele faria Era como é que ele agia Então portanto Cabe agora A nós A sociedade civil E aos poderes Constituídos Ficarem atentos Porque essa possibilidade Ele usa essa carta Aqui na manga E não é a primeira vez Por quê? Porque ele não convive Com a ordem democrática O bolsonarismo Está no campo Do extremismo Não é nem liberal E nem conservador Como eu sempre disse No campo do extremismo E no campo do extremismo É no campo Anticonstitucional É isso Hoje é a nossa conversa Se você gostou Desse boletim De tantos e tantos Outros que estão No meu canal Se inscreva no meu canal Nós temos um número Extremamente significativo De visualizações Sejam mais de 175 milhões De visualizações Isso graças a você Se você está vendo Pela primeira vez Portanto se inscreva Se já está inscrito Indique É um amigo Um amigo Nos encontramos amanhã Até Eu estou lançando O meu curso A história do Brasil Vocês me conhecem Sou o professor Doutor Marco Antônio Vilha E o objetivo É dar uma visão geral Do que há de mais moderno Na historiografia brasileira Sobre o tema História do Brasil Tenho certeza Que vocês vão gostar O caro Você já está Hooded Você vai orando